Olá gente, bom dia, bom dia querido Pedro, bom dia Lu, bom dia Cris, bom dia Pedro, bom dia ouvinte. Muita luz no coração de vocês, levanta a cabeça, não importa o que aconteceu, dá tempo ao tempo, tudo vai ser resolvido. O coração, ele trabalha com liberdade, ele é um órgão muito inteligente, e ele deveria ser esvaziado, na verdade ele nunca guarda nada pra ele, né? Ele só bate aquele sanguinho que passa, com oxigênio, e devolve o gás carbônico pra fora, e não guarda nada pra ele, trabalha pra todo mundo, sem querer nada em troca. Tudo que vocês ficarem esperando, vai ser frustrante, tá? Nunca espere ser amado, ser reconhecido, porque não vai dar certo, às vezes até a pessoa reconhece, mas não vem do jeito que a pessoa esperava. Daí vem doença, né? Então vamos começar então a responder algumas perguntas. Eu tenho quatro perguntas aqui, mas só dá tempo pra três, né? É, eu acho que sim. Então vamos lá. Tá escrito Miss, então eu não sei, deve ser uma moça, né? Irmã, deve ser. O gato dela tem esporotricose há três anos, ele é resistente aos remédios, né? E a ferida assara e abre novamente. Para quem está ouvindo o programa pela primeira vez, a gente trabalhando com a linguagem do corpo, a gente fala de ressonância. Então, por exemplo, crianças pequenas, elas têm a ressonância da mãe, elas ficam doentes porque a mamãe não está legal por dentro. De zero a sete anos e meio. De zero a sete anos e meio. De sete e meio a quatorze e meio, então é papai que não está bem quando os jovens não estão bem. Quando se fala de animalzinho, todos os animaizinhos, inclusive já tem muitos veterinários que trabalham com essa ressonância. E eles sabem que o dono não está bem, por isso que o animal não está bem. Então, agora a gente responde pela linguagem do corpo o que a Miss tem há três anos. No gatinho dela, né? É, no gatinho, mas há três anos é com ela. Então, olha só que coisa, né? É uma micose que é subcutânea, só que invade o organismo. E ela diz que vai e vem, sara e depois volta. Então, Miss, deixa eu falar com você, porque o gatinho é só seu reflexo. O que aconteceu aproximadamente há três anos que você se sentiu tão invadida na privacidade, na individualidade? E pele é comunicação. Micose são aqueles que simbolizam a invasão. O que é que você não conseguiu colocar as pessoas em seu devido lugar? O que é que você não conseguiu se colocar? E você guarda isso. Se o gatinho toda hora volta com isso, é porque você não mudou o seu padrão comportamental. Não é pra brigar com ninguém. É pra você entender que você pode dizer a verdade, dizer o que quer e o que não quer com paz. Com respeito. Dá tempo ao tempo, mas nunca guardar. Quando você guarda por medo de acontecer alguma coisa, medo de não ser compreendida, medo de magoar, medo de perder, você precisa, então, de um psicólogo pra ajudar você a colocar as ideias no lugar. Seu gatinho tá dependendo de você mudar imediatamente essas invasões. Agora, vamos lá. Será que invasão é uma coisa que perturba? Todas as invasões perturbam. Quando a gente encara como invasão. Quando é pai, mãe, irmãos, filhos, marido, esposa, cunhado e tal, e que vem invadindo e tirando o nosso poder pessoal, mudando o nosso ritmo da vida, precisa ser dito com amor. Olha, eu não posso. Olha, eu tenho um horário. Olha, aqui eu funciono assim. Viu? Com muito amor. Então, aqui eu não gostaria de mudar. Conversar. Eu não sei qual é o seu caso. Mas isso acontece há três anos. E três anos, você chegou ao seu limite. Três anos, muito tempo, né? Muito tempo. O gatinho tá aguentando isso há três anos. Quando o gatinho cura, aparentemente, é porque você tá numa fase que você tá esclarecida. Quando você consegue colocar as coisas no lugar. Quando você é invadida e não consegue colocar no lugar, porque sente culpa ou medo, invasão, seja no trabalho, na família, o gatinho volta a te mostrar inconscientemente que você não está se protegendo. Você não está se respeitando. Porque nós podemos dizer a verdade. Inclusive, eu sempre brinco com os meus alunos. Onde quer que eu vá, pra mim todos são alunos. Eu explico o que a gente pode falar cantando. Tudo. Olha, não sei, eu não gosto. E não assim, não, não quero, não gosto. Ou fazer bico. Não. Fala cantando. Mas se coloca, fala o que você pensa. Todos que estão ouvindo aqui. Fala. Espera o momento certo. E fala com amor, olhando nos olhos, piscando. Sem ira. Porque a ira está com você. A raiva, a mágoa está com você. A outra pessoa, às vezes, nem sabe o quanto que ela está invadindo. É necessário avisar. Tá? Às vezes, quando a gente avisa, o pessoal fica com tanta vergonha, a gente amada. Ai, Cris, desculpa. Ai, desculpa. Eu não sabia que eu estava invadindo. Não é todo mundo que percebe isso. Por isso que a gente tem que falar, olha, não está legal nem pra você, nem pra mim. Vamos arrumar isso? Precisa falar. Precisa ter decisão. Em nome do seu gato, faça isso. Tá bom? Vamos lá, gente. Nós temos aqui a Deise. E ela é terapeuta. E ela gostaria de saber por que que colocam piercing em tão, assim, diferentes locais do corpo que as pessoas que colocam piercing nem elas sabem por que que elas colocam. Então, vamos analisar. Eu já falei uma vez sobre tatuagem, mas aí muita gente fica zangada. Eu vou falar do piercing. O piercing é um metal. O metal, ele representa o planeta Marte, representa Ares, representa Ares, o deus da guerra. Sempre que você coloca um piercing sendo de metal, você está dizendo algo muito forte pra alguém. Não é uma mensagem de amor. Lembrando que pele representa comunicação. Quando você coloca piercing na língua, já que a língua, se você não tiver língua, vai ser muito difícil você se comunicar. Você vai ter que trabalhar com libras porque a língua vai prender, não vai deixar você falar. Então, a nossa língua, ela é sagrada. Ela é o que deixa sair as palavras que vai se comunicar com as pessoas, que vão se comunicar com as pessoas. Então, quando alguém coloca piercing na língua e tem namorados que gostam, cada um coloca e fica batendo piercing na língua. O prazer deles são pessoas que têm muita rebeldia calada e eles mostram na língua tudo o que eles gostariam de dizer de raiva, de protesto, contra regras, contra sistemas, contra autoridade. E eles não podem falar. Daí o piercing na língua. E às vezes eles ficam até legal, parece gente calma, gente que não está nem aí, mas não é verdade. Se você for ver, eles fingem que estão seguindo as suas regras, mas eles querem seguir as próprias regras. Quando eles encontram alguém que colocou piercing na língua também, inconscientemente eles se identificam, tipo, ah, inconscientemente. Você também não curte, né? Estamos juntos nessa. Não vamos seguir nada, não. Tem que ser do nosso jeito. Rebeldia, mágoa que vem lá da infância pela desarmonia dos pais. E outra, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Quando os pais são desarmoniosos ou distantes ou frios, vai causar muito transtorno na criação. Vai. Mas também tem tipos de pais que dizem, nossa, mas eu e a minha mulher, a gente se ama tanto, a gente se dá carinho o tempo todo. Não pode também na frente dos filhos, porque parece que vocês estão ignorando os filhos, tem casal assim. Que se beija o tempo todo, se ama o tempo todo e não pode ser assim. Tem que ter um equilíbrio na casa. Você sabe do que eu estou falando? De pais que às vezes não tem nem escrúpulos. É. E as crianças estão lá ou as crianças estão dormindo e os dois se agarram, os dois toda hora. Pera, tem que ter controle. Isso também causa rebeldia e uma revolta inconsciente, porque é como se os filhos estivessem sendo traídos. Isso é psicanálise. O papai e a mamãe dá beijinho, abraço, mostrar um carinho, é muito importante. Exagerar já vai pro outro extremo. Não dar nenhum carinho e sua briga também é o outro extremo. Então, tem que encontrar o caminho do meio pra educação. Mostrar um acalento, um carinho, o beijo e abraço diferente na criança. Não pode beijar a boca da criança. Isso daí aconteceu lá na década de 70, né? Quando os hippies chegaram, psicólogos da época, final de ditadura, guerra, isso até em Estados Unidos. Eles começaram a tentar fazer com que os pais se aproximassem mais dos filhos. Dando uma bicotinha na boca. Se tornou uma coisa natural. Se tornou uma coisa que, imagina, não tem maldade nenhuma. Não é questão de maldade. Acontece que tem nervos. Tanto na boca, igualzinho que tem vagina e pênis. Sim. Então, você vê que quando uma pessoa se beija, ela se excita, né? 99% se excita quando beija. Então, quando você faz um carinho, uma bicotinha nos filhos, que eu sei que vai ter muita mãe e pai que vai se ofender, né? Se ficam vendo em filmes, propagandas. Isso causa na criança uma curiosidade, uma sensação maior. Se você não conhece as fases de desenvolvimento de uma criança, que isso é por Freud, quando a criança está de 4 a 6, 7 anos de idade, ela está numa exploração corporal e numa exploração do ambiente. Ela quer se tocar, ela quer encontrar prazeres. É natural. Tem que saber tirar, mostrar outro prazer da vida, um brinquedo, um sorvete, alguma coisa, sem dar uma bronca e sem permitir. Isso é arte. Educar é arte. Mas quando a pessoa não conhece as fases de desenvolvimento, ela acaba dando bicotinha na criança, estimulando a criança a algo que ela não está preparada ainda. A criança, vocês acham que não está prestando atenção. Está. Ignorar uma criança de 2 anos de idade, ela presta atenção em tudo. Eu lembro de quando eu tinha 1 ano de idade. Tudo que tentaram esconder de mim, eu vi tudo. Então, eu e mais milhões de pessoas são assim. Você me fez eu lembrar de uma frase de um caminhão? É. O beijo é que nem ferro elétrico. Liga em cima e esquece embaixo. Mas é. Lu. É. É, exatamente. É, estava no caminhão. Estava no caminhão. Mas é. Mas é uma verdade. Sim, estava na frase de para-choque de caminhão. Agora, engraçado. Engraçado que tem criança que o pai e a mãe vêm beijar a boca, fazer aquela bicotinha. Eles não querem. É. Às vezes a criança quer dormir no quarto dela. E os pais querem colocar no quarto deles. Então, assim, será que são as crianças os problemas? Será que são as crianças que querem? Quando a criança não quer largar a mamada, não quer parar de pegar no peito da mãe, está com 5 anos e ainda pega na mama da mãe e da vovó e tudo. Ah, mas é a criança. Não. Ela capta as emoções da mãe e da avó até 7 anos e meio. Gente, aprofundar. Se vocês lerem o meu livro, Linguagem do Corpo, volume 3, que tem no site, tem nas livrarias, vocês vão aprender como agir em cada fase de desenvolvimento para que a criança venha com uma harmonia nos chakras. Que ela venha com uma harmonia muito grande na sexualidade dela, não ter problemas sexuais, não ser, nem querer demais e nem ser fria. Porque tudo isso vem lá da infância. Então, quando a gente fala aqui do piercing, nós estamos falando de uma situação que veio da infância. Língua, gente que atacou demais, verbalmente, querendo educar, querendo colocar no eixo, fica brigando, apontando os defeitos. A criança vai se revoltando. Aí ela cresce maravilhosa e ela põe um piercing na língua. Aquilo já está dizendo muita coisa. Quando ela se harmoniza, ela encontra a espiritualidade dela, o caminho real dela, a missão, aquele piercing começa a ficar... A incomodar. A incomodar. E ela tira. Piercing no umbigo. Isso. É, pois é. O umbigo representa a origem, os ancestrais. Você nasce pelo umbigo e morre pelo umbigo. Se você, uma pessoa falecida, você colocar, quando ela acaba de falecer, uma foto Kirlian, três dias ali, fica saindo do umbigo um cordão de prata, tá? Esse cordão de prata é a saída daquela alma dela. Então, veja, você nasce no cordão umbilical e morre pelo seu umbigo. Então, quando uma pessoa coloca piercing no umbigo, ela está com ódio inconsciente, uma revolta inconsciente contra os ancestrais, que ela está culpando inconscientemente por ela ter a vida que ela tem hoje. Por ela ter os pais que ela tem hoje. Então, muitas vezes inflama, né? Tem gente que coloca na orelha, aí inflama. Quando inflama, é raiva. Raiva que a pessoa não consegue tirar. Raiva é uma energia, instinto de sobrevivência. Toda raiva desaparece quando a pessoa coloca ação nobre. Quando ela descobre no mapa astrológico a missão espiritual dela. E ela coloca essa raiva, essa energia, essa ansiedade em algo nobre que ajuda a humanidade, que ajuda os animais. A pessoa fica serena, ela fica calma. A raiva se transmuta, ela se transforma em ação, energia, uma forma grande, não se cansa mais. Então, todo mundo que usa piercing, não dá pra falar agora o restante do corpo aqui. É muita coisa, né? Piercing na orelha, piercing na língua, piercing no nariz. Nariz é ego, ego ferido, né? Então, se a pessoa começar a buscar o caminho dela, ela vai sentir muita paz. No mapa astrológico, a pessoa acha assim, missão espiritual. Não confundam missão de vida com missão espiritual. Missão de vida é algo raso. Missão espiritual é mais profundo. Todo mundo tem uma missão espiritual. Às vezes é tão simples. Às vezes a pessoa já está fazendo e ela não percebe de tão simples. Às vezes é coisa grandiosa e ela tem medo. E ela não entende o astrólogo, tá? Inconscientemente. Então, vamos procurar aí o caminho, procurar autoconhecimento pra que as pessoas parem de colocar piercing e ferir o corpo. E inconscientemente ferir as outras pessoas. Elas têm uma certa dificuldade de ouvir algo que elas não querem escutar. Vocês sabem disso. Tá bom? Vamos lá, gente. Tem uma irmãzinha, a Andrea. Ela diz assim, como comprar o seu livro fora do Brasil? Nós estamos desenvolvendo uma editora na Europa. Nós não temos editora na Europa ainda. Se estiverem vendendo o meu livro, é pirataria. Eu garanto pra vocês que eu não tenho editora nenhuma em nenhum lugar desse planeta. Mas nós já estamos providenciando pra 2024, tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, uma editora séria pra todo mundo poder ter os livros. Tanto nos Estados Unidos, quanto em toda a Europa. Então, aguardem porque está pra estourar, tá bom? Eu peço que não compre de pessoas não legalizadas. Tudo bem, tá? É uma coisa de energia. Plantou, colheu. Então, eu tô avisando porque eu sei que tem gente vendendo pra caramba, ganhando dinheiro. Tudo bem, dizendo que tá ajudando as pessoas, mas tá mais interessado em ganhar dinheiro. E eu peço, não comprem de piratas, tá bom? Logo a gente vai ter a editora pra atender todo mundo. Nós não estamos parados, não. Tá bom? Então, olha só. A pessoa, a mulher, a Andrea, querida, ela é de virgem. Presta atenção. Aí ela fala que ela tem artrose na cervical. Todo mundo que tem problema na cervical é um general. E se olhar, é um comandante. É aquele que controla tudo. Olha o signo de virgem. Pois é. Controla tudo. Dá pra mudar? Ela diz que ela tem ascendente em touro. O touro controla tudo. Aí depois ela tem lua em leão. Leão controla tudo. Só que se você for fazer o seu mapa, veja bem, Andrea, Se você fizer o seu mapa e ver o lado positivo de virgem, de touro e de leão, você vai ver que não há necessidade de controlar, mas de atender as pessoas que te procuram. Como a cervical tá doentinha, eu sei que você que vai lá, você que quer cuidar, você liga, você controla. E isso te ensinaram desde criança. E porque teve que crescer antes da hora pelos problemas que você tinha na família. Mas você pode mudar. Eu tô dizendo que a cervical vai se curar. O que é artrose? Sentir-se esmagado pela família, pelo trabalho, e não delega. Precisa delegar, viu? Senão você vai morrer de dor aí. E você diz que é do lado direito. Mulher, né? Mulher que você controla. Mulher que você cuida. Que você acha que tá fazendo o bem. Os teus pensamentos de virgem sempre acham que estão fazendo o bem. Mas no fundo tá mudando a forma que a pessoa pensa, tirando o direito da pessoa a seguir da forma que ela quer, você tira tudo. Quando ela não está presente, você muda tudo, né? Quem tem ascendente em virgem, lua em virgem, muda tudo. E finge que escutou, que a pessoa não quer, mas volta a fazer. Porque você quer fazer o bem. Da sua maneira. Do jeito que você respira. Só que as pessoas têm que viver as suas próprias lições. Pra aprender isso, precisa fazer terapia com psicólogo. Pra entender por que que você trouxe esse sacrifício tão grande da infância. De achar que o outro não sabe o que está fazendo. Ou que o teu jeito é melhor que o da outra pessoa. Isso daí é necessidade de controle. Tá? Fibromialgia. Olha lá. Confirmando. Fibromialgia pela linguagem do corpo. Carrega mais do que pode carregar. Não delega. E fica ligando. Como é que tá ali? Como é que ficou? Aquele dia lá? O que que aconteceu? Olha, se distanciar um pouco, as pessoas acabam aprendendo a se virar. Só que você acostumou das pessoas te procurarem pra você realizar as coisas. Realiza quando elas pedem. Mas mesmo assim, diga. Será que você não consegue fazer? E não busca. Não tenta ir lá. Fala, olha. Vamos curar. Não é assim. Por que que você brigou? Entendeu? Você não tem que ir. Essa escola não é pra você. Não sei. Né? Tá pra curar. Improdutividade. Tá com problema com o seu papai. Mais um minutinho só. Ai meu Deus. Só mais um minuto pra acabar? Não. Ai que susto. Já passa, não dá tempo. Baixa energia mental. Claro que tá com baixa energia mental. Você se desgasta mais do que pode. Você cuida daquilo que não tem a ver com você. Você pensa que tem. Tá? Não sustenta o foco na aprendizagem de matemática. Eu também não. Eu também não. Você sabe mais do que eu. Matemática é outra área do cérebro. Pra quem não entende de matemática, não consegue ter foco em matemática, é porque tem a espiritualidade para a mediunidade. Você tá no caminho errado, irmã. Olha só. Distração o tempo todo. Claro que tem distração. Teu foco é em outra coisa. Você tá no caminho errado, tudo aqui não te interessa. Perde o foco. Quando você fizer o seu mapa e saber quem é você, não perde mais o foco. E, deixa eu ver, procrastinação, sente que todo mundo avança, menos a... Então, tá na hora de você buscar o seu autoconhecimento, tá bom? Falei rapidinho. Não, mas tá bom. Ela entendeu. Porque todas as... Você viu que todos os itens são da mesma coisa. Da mesma coisa. Controle. E parece que é só com mulher, hein? Quer dizer, tem o negócio de homem aí, mas ela tem problemas com a mamãe, ou mulheres que tentam mandar nela, ou ela manda nas mulheres querendo salvar. Pois é. Acordem. Nós não falamos que hoje é 15 de novembro, né? Hoje é 15 de novembro. Feriado em São Paulo, né? 2023, feriado. Claro. Nos dias 2 e 3 de dezembro, a Cris e nós estaremos em Maringá, no Paraná, onde será feito o curso de Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo, com a nossa querida Lucrécia. Isso. Nos dias 9 e 10 de dezembro, estaremos novamente em Itajaí, lá com a Cris Falcão, Santa Catarina, ministrando novamente o curso de Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo. Que não é o mesmo. Estivemos lá semana passada, mas não é o mesmo curso. Um pessoal maravilhoso. Um beijo, pessoal do Itajaí. E quem fez esse curso comigo esse final de semana, e se quiser fazer o próximo, veja, nunca é igual. É nunca igual. Como eu falei, o nome é o mesmo, mas nunca é igual. No dia 16 de dezembro, no sábado, a Cris dará um workshop de Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo na Escola Brasileira de Linguagem do Corpo e Psicanálise Cristina Cairo. São Paulo. Que é na Rua Pelotas, lá. No site tem lá direitinho. Isso. Será das 10h às 18h, com intervalo de almoço e tudo. Tá bom? Presencial. No dia 20 de dezembro, palestra Como Ser Feliz no Amor e Prosperidade Financeira, às 5h da tarde. Essa palestra será online e presencial. Isso. Tá bom. No dia 10 de janeiro, ainda, né, esse ano, na quarta-feira. É, 2024. 10 de janeiro. Você falou assim, ah, nós estamos em janeiro. Nós não estamos em janeiro, né, gente? Nós estamos em novembro. No dia 10 de janeiro de 2024, na quarta-feira, a Cris terá o início do curso de Linguagem do Corpo com abordagens psicanalíticas de dois anos. E esse curso será a cada 15 dias. Muita gente vai poder participar. Somente presencial. Somente presencial por causa das vivências. No dia 11, que é na quinta-feira, logo depois, né, de 2024. Somente às 14h. Início do curso de Linguagem do Corpo para médicos, psicanalistas, psicólogos, enfermeiros, terapeutas e geral, mas todos da área da saúde devidamente licenciados, digamos assim. Esse curso também será a cada 15 dias, com duração de um ano e meio, somente presencial. E, em janeiro, estaremos, ou melhor, em abril de 2024, estaremos na Califórnia. E hoje, vamos viajar para Portugal. E estaremos mais tarde embarcando para Lisboa, onde, sexta, sábado e domingo, a Cris terá o curso de Linguagem do Corpo. É, palestra na sexta, curso sábado e domingo, lá em Lisboa, no Hotel Roma. O site? www.linguagendocorpo.com.br Lá vocês encontram a loja virtual para adquirir todos os meus livros de Linguagem do Corpo em casa. E a gente está levando um pouco de livro para Portugal. Não muito, mas é o que é permitido levar. Isso. Acesse pelo nosso telefone 011 5574 9010. Eu vou falar o que ele tem, ele cheirou meia. É, não, é a meia do vovô. 5574 9010. É distraído. www.linguagendocorpo.com.br E o outro telefone? Ah, pelo amor de Deus. 011. 011. 011. Esse, você sabe. 011. 011. 011. 011. A gente é esquisito assim mesmo, tá bom? Não tem problema. Gente, eu vou responder uma questão. Nós somos primos de primeiro grau. Muita gente fala que ele é meu irmão. Não, ele é meu primo amado. Nossos papais eram irmãos. É, então a gente... Que já estão na casa do papai. Então nós somos primos de primeiro grau. E tiramos, né? Ai, será que eles são casados? Não, a gente é primo. A gente se ama, mas de outro jeito. Tá bom? Um beijo no coração de vocês, viu? E bom final de semana. Tchau. Tchau. Paz profunda.